Fala galera, se você chegou nesse vídeo aqui, você já deve estar sabendo o que aconteceu. Eu gravei esse vídeo aqui antes do comunicado da Iron Galaxy, então... Eu não queria perder o vídeo, tá? Então eu tô colocando aqui o link e uma imagem aqui da notícia que eles deram pra gente. E é verdade, o Rumbleverse acabou, mas eu não queria perder o vídeo que eu já tinha feito, tá? Então tá aqui, se você quiser dar uma olhada na minha opinião, algumas coisas que eu comentei antes mesmo de saber oficialmente do fechamento do jogo, tá aí o vídeo, tá bom? A gente vai se ver no próximo, assista aí, eu espero que pelo menos sirva pra gente guardar de recordação, tá bom? Grande abraço, valeu! Salve galera, externo aqui falando, e dessa vez eu quero trocar uma ideia com você que curte o Rumbleverse e bater um papo sério. Eu queria estar fazendo esse vídeo de uma forma diferente, né? Aparecendo no vídeo, vídeo, mas aí eu ia levar bastante tempo pra eu poder fazer a edição, pra eu poder acertar tudo, enfim, porque o meu cenário não tá pronto, quem me acompanha mais tempo sabe aí que antes eu usava um cenário e me mudei, enfim. Vamos falar um pouquinho de Rumbleverse hoje, galera, e primeiro de tudo a gameplay que você tá vendo aí no fundo é só pra ilustrar, tá bom? Pra você não ter que ficar olhando a minha cara feia aqui. Eu vou estar falando a respeito do que tá rolando na comunidade, tá bom? Que é um possível fechamento do servidor no final de fevereiro, tá bom? Antes de mais nada eu quero deixar bem claro que na real, na real, eu não sei o que pensar a respeito disso, tá bom? Eu não sei se eu acredito, eu não sei se eu não acredito, tá bom? Eu tenho as minhas razões pra acreditar, também tenho as minhas razões pra duvidar. E eu vou falar sobre isso aqui com vocês agora, tá? Bom, galera, tudo começou aí porque um leaker, né, o leaker, pra quem não sabe, é um camarada que tem informações privilegiadas, tá bom? E aí, essa pessoa que já fez alguns vazamentos há tempos atrás, tá? E acertou, inclusive, tiques de passagem, fez um tweet, que é esse que você tá vendo aí na tela, tá? Dizendo o seguinte, a Epic Games anunciará que o Rumbleverse será encerrado amanhã e emitirá reembolsos, tá bom? Então, vamos lá, primeira coisa, uma pessoa que é conhecida na comunidade, fez esse comentário, tá? Esse é o primeiro ponto. O ponto que tá bem atrelado a isso aqui é o seguinte, galera. Agora, os desenvolvedores, até o momento, não falaram nada de forma oficial. Então, assim, se fosse mentira, tá bom? Eu penso que os desenvolvedores já teriam corrido pra desmentir, tá bom? Por quê? Porque isso aqui traz prejuízo pro jogo, tá? Imagina eu, olha a minha conta aqui, tá? Eu tenho lá algumas moedas pra gastar. Isso aqui foi comprado com dinheiro real, tá bom? Então, imagina eu que comprei as moedas. Você acha que eu vou comprar alguma coisa no jogo agora? Você acha que eu vou gastar mais dinheiro no jogo agora? Então, isso é ruim, tá? Principalmente pra Iron Galaxy, que é a empresa que faz o jogo, a desenvolvedora, tá? E é ruim também pra comunidade, tá? Então, a Iron Galaxy, ao meu ver, é a principal interessada em desmentir isso aqui, se isso for, de fato, mentira, tá? Porque, obviamente, ninguém mais vai comprar nada no jogo, até que eles digam alguma coisa. Ok. Esse aqui é o primeiro ponto. Pesquisando um pouquinho mais, eu cheguei aqui no site Insider Gaming. Esse site aqui, galera, ele já é um site que existe há bastante tempo. Então, eu posso dizer que é um site confiável, tá? Então, na matéria, eles dizem o seguinte. Antes ainda, eu quero dizer que essa matéria aqui, ela já é uma atualização da matéria, tá? Fontes do Insider Gaming deram mais detalhes sobre o cancelamento do Rumbleverse pela Epic Games. E, com isso, os servidores vão ser desligados até o final de fevereiro, tá bom? Então, eles disseram que no dia de hoje, dia 31 de janeiro, ia ser anunciado o fim do jogo. E o reembolso seria feito para todos os jogadores. Você lendo a matéria aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Ele diz que isso não foi feito porque eles tiveram algum problema para poder fazer o reembolso dos jogadores, tá? Então, por isso, o anúncio vai ser na data de amanhã, tá bom? Então, o que eu acho a respeito disso? Para mim, isso aqui soa como uma mentira, tá bom? Por quê? Porque se eles fossem realmente fazer o reembolso e anunciar o fim do jogo, eles já deveriam ter um planejamento para fazer esse tipo de coisa e não ia ser de última hora que eles iam adiar para o dia seguinte, tá? Então, isso aqui é um ponto que eu não confio, tá bom? Então, como é que o reembolso pode ser feito, né? Caso você me pergunte se é que vai ser feito, né? Então, tem dois pontos aí. O reembolso pode ser feito através de crédito na própria loja da Epic Games. Então, se você gastou algum dinheiro lá no jogo, provavelmente na loja da Epic você vai ter um crédito, tá bom? Eu não sei como é que fica para quem comprou alguma coisa dentro da PlayStation Store ou dentro da loja do Xbox, tá? No meu caso, eu comprei dentro da PlayStation. Eu não sei se eu vou receber esse reembolso. Porém, eu tenho uma experiência com isso, tá? Eu comprei o Cyberpunk 2077 no lançamento, teve todo aquele problema e a Sony me devolveu o dinheiro. Então, pode ser que quem comprou de dentro das lojas respectivas do seu console, você receba um crédito dentro da loja do console. Mas, mais uma vez, essa é uma informação que para mim me parece falsa. Eu estou aqui agora no Reddit oficial do Rumbleverse, tá? E os desenvolvedores até o momento também não falaram nada a respeito disso. Porém, agora, vamos lá às minhas impressões pessoais, tá bom, pessoal? Então, isso que eu vou dizer agora não tem nada a ver com a Iron Galaxy, não tem nada a ver com o Rumbleverse. Mas, essa é uma opinião minha, tá? Exclusivamente minha. Posso estar falando uma besteira? Posso, tá? Mas, eu vou dar a minha opinião. O que acontece é que já tem meses que eu percebo que o jogo vem caindo, tá bom? É quando você tenta entrar no jogo, o jogo está lotado de robôs. Por que está lotado de robô? Porque não tem jogador para jogar. Tem determinadas horas do dia ou da noite que você tenta alugar e não consegue, porque eu acredito que o jogo não vai te colocar para jogar com 100% de robôs. Então, quem acompanha o canal aqui há mais tempo, já deve ter percebido que eu já falei sobre isso várias vezes. Na minha opinião, o jogo não se sustenta, tá? Ele não se sustenta pelo número de jogadores. Aí você pode dizer para mim, ah, mas o jogo é muito bom. É sim, o jogo é muito bom, é verdade. Mas, para o jogo, se ele não tiver o número de jogadores, não vale a pena para a empresa manter. E esse número de jogadores tem que ser revertido em jogadores que gastam dinheiro no jogo. A verdade é que a grande maioria não gasta dinheiro no jogo. E o jogo desse aqui precisa de uma equipe que está focada nele 24 horas por dia, galera. Porque é um jogo online, o tempo todo eles têm que estar olhando estatística, têm que estar vendo se o jogo está balanceado, têm que estar corrigindo bug. Isso aí é o tempo todo. Quem joga Fortnite há mais tempo, já percebeu que o jogo está constantemente tendo mudanças. Cara, isso depende de uma equipe muito grande. E a Epic Games, obviamente, é muito maior do que a AeroGalax. Mas aí é uma coisa que eu não posso dizer com certeza, né? O número de funcionários e tal, nada disso. Eu não tenho como falar sobre isso. O que eu posso dizer é o que eu já falei várias vezes. Para mim, os jogadores em si que jogam o Rumble of S não dão valor financeiro ao jogo. E muitas vezes a comunidade não se une. Se você olhar novamente aqui no Reddit, você vai ver que tem 8 mil pessoas que acompanham o Reddit do jogo oficialmente. Quando você vai lá no Discord oficial do Rumble of S, você vê que dá um total de 2.600 pessoas. Então, galera, é um número muito pequeno. Se eu for colocar na ponta do lápis, no condomínio onde eu moro, existem mais de mil pessoas. Então, cara, não faz o menor sentido você manter um jogo bem feito desse aqui com esse número de jogadores. O outro ponto também que eu quero levantar é que a comunidade em si não tem crescido. O meu canal mesmo é um canal pequeno e o meu foco nunca foi tanto gameplay. Agora que eu tenho feito bastante gameplay, porque eu costumo colocar no meu canal coisas que eu gosto, coisas que eu estou jogando. Mas quem está acompanhando aí também já sabe que eu tenho postado bem menos vídeos, apesar de ter vários vídeos gravados, mas o meu foco não é o Rumble of S. Eu vou, inevitavelmente, estar postando vídeos de outras coisas que eu gosto de fazer, enfim. Mas quando você olha canais grandes de pessoas importantes da comunidade, como, por exemplo, o Rumble of S. Brasil, cara, é um canal que já está ali há alguns meses e os camaradas chegaram a 300 inscritos há pouco tempo. E eu penso que quem joga o Rumble of S. tem a obrigação de ser inscrito no canal dos caras. Primeiro porque o conteúdo é muito bom. E se você gosta do Rumble of S. você quer acompanhar as informações e tal. Então, assim, daí você já começa a ver que a comunidade é muito menor do que a gente imagina. Você vai olhar lá também o Douglas, né, lá na Twitch. Cara, é poucas pessoas que acompanham o cara. Eu vejo lá, às vezes, não bate 20 pessoas acompanhando o cara. E o cara, na minha opinião, é um dos melhores jogadores que a gente tem no Brasil. Entendeu? Que transmite o Rumble of S. Então, quando a gente para para ver todas essas coisas, a gente começa a ver, realmente, que o jogo não se sustenta. Pelo menos, essa é a visão que eu tenho. É a minha opinião. Agora, nesse momento, você deve estar com várias perguntas, né? É claro que eu não tenho como responder todas, tá bom? O que eu posso dizer a você é que o ideal é aguardar até amanhã. Mas eu vi um post bem interessante aqui no Reddit também, que dizia o seguinte. Que é uma pessoa falando que as pessoas não têm noção do que é o desligamento de um jogo, de um servidor e tudo mais. Porque esse tipo de coisa, muitas vezes, é anunciado com muita antecedência. Às vezes, está até com um ano de antecedência. Esse foi um argumento que ele usou. O que eu penso disso? Cara, eu acho que ele tem razão. Porém, as coisas podem acontecer de repente. Em algum momento, pode ter tido algum problema financeiro dentro da empresa. E eles disseram, olha, isso aqui está dando prejuízo para a gente. Não é que está dando pouco lucro. Está dando prejuízo. A gente precisa pegar essa galera que está fazendo o Rumbleverse e direcionar para fazer uma outra coisa. Que para a gente vai ser mais lucrativo. Pronto. É a razão de fechar o servidor de um dia para o outro. Um outro ponto também que ele levanta, que também é bem pertinente, é o seguinte. Se o jogo vai fechar, por que eles fizeram uma atualização para a gente há pouco tempo? Atualização de meio de temporada. E por que eles têm todo aquele roadmap que são as próximas atualizações até o final do mês? Cara, é um ótimo argumento. Porém, eu odeio da carteirada, mas a minha formação é em desenvolvimento de jogos. E para mim ficou muito claro que Lowkey já estava pronto, mesmo quando o jogo foi lançado. Só que não dava para fazer tudo junto. E aí eles fizeram como um mapa na segunda temporada. Até porque um jogo desse tamanho, aliás, qualquer jogo desse tamanho, não traz mapa novo no... Não traz mapa novo em 2, 3 meses de lançado. Isso não existe em jogo nenhum. Porque para você fazer um mapa novo, é um trabalho grande. Você tem que testar muita coisa e tudo mais. Então, o que eu acho? Que Lowkey já estava pronto. E muitos desses perks que a gente tem hoje, habilidades, também já estavam prontos. Só já estavam no fase de teste. Você consegue ver isso claramente nos trailers de lançamento do jogo. Tinha vários personagens com várias roupinhas que só chegaram muito depois do jogo. Por quê? Porque já estavam tudo prontos. E aí, esse usuário também faz um outro argumento que para mim também é muito pertinente. Ele fala que vazou aí, que vai ter um evento com um Kraken no final da temporada. E se o jogo não fosse acabar, eles não estariam trabalhando até hoje no evento. Cara, isso aí pode ser facilmente respondido da seguinte forma. Eles precisam cumprir o calendário. Então, é uma resposta muito simples. Eles cumprem o calendário, que é bom. E aí, mais um argumento que ele usa também no comentário dele, que eu também acho bem interessante, é que ele diz que a Twitch tem incentivado que os jogadores joguem no Moverse, os criadores de conteúdo. E diz também que tem muita gente que está assistindo ao jogo e tudo mais. Cara, e aí ele cita de 50 a 200 espectadores. Olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que 200 espectadores na Twitch não quer dizer muita coisa não. Meu canal pequeno como é, eu já fiz live com mais de 100 espectadores. E cadê esses inscritos hoje? Não estão aqui, cara. Entendeu? Então, assim, esse é um número minúsculo. Eu não sei nem de onde que ele tirou essa ideia de que 200 espectadores é suficiente para manter um criador de conteúdo, para manter o jogo funcionando. Enfim, eu acho que não preciso nem argumentar sobre isso. E aí sim, ele usa um ponto que é muito bom, cara. Ele diz que nem todos os vazamentos são reais. Isso aí eu não tenho nem o que discutir. Isso é uma pura verdade. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, cara, parabéns para você. Já coloca aqui embaixo a hashtag aqui. Eu vou salvar o Rumbleverse. Dá para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Cara, muito obrigado por você ter ouvido até agora. E eu concordo plenamente com ele, cara. Vazamentos nem sempre são verdadeiros. Tá bom? Porém, o que está fazendo barulho na comunidade é que veio de uma pessoa que já vazou outras coisas e se concretizou. E a coisa acabou tomando uma importância muito grande. E por ter tomado essa importância grande e a Iron Galaxy não ter se manifestado até o momento que eu gravei esse vídeo, cara, o que dá a entender é que a coisa vai acontecer mesmo. Tá bom? Porque como eu falei lá no início do vídeo, isso para eles é um prejuízo financeiro gigantesco. Tá? Não faz o menor sentido eles ficarem empurrando isso com a barriga. Tá bom? De qualquer forma, se você gosta do jogo, cara, aproveita para jogar. Porque pelo sim e pelo não, uma coisa é certa. A gente vai ter uma resposta amanhã. Tá? Quanto a mim, eu vou aproveitar esse espaço para ser bem honesto com vocês. Eu vou produzir cada vez menos conteúdo de Rumbleverse. porém, eu vou continuar jogando da mesma forma com a mesma frequência. Mas eu vou produzir menos conteúdo porque esse nunca foi o foco do meu canal e não é o foco do meu canal. Esse ano de 2023, eu quero priorizar muito mais jogar jogos independentes. Tá? Então, eu pretendo estar trazendo mais vídeos sobre jogos antigos, fazendo lives de jogos que eu gosto de jogar e estar trocando uma ideia com a galera que é o que eu fazia já há bastante tempo e não tenho feito mais. Numa dessa aí, pode até ser que eu jogue Rumbleverse, Rumbleverse também. Mas isso aí é uma coisa pessoal minha. Eu estou torcendo para que tudo isso não seja verdade. Tá? Porém, só resumindo a história toda, se o jogo fechar, a informação que a gente tem é que vai haver um reembolso. Tá bom? Porém, não confio nesse reembolso e se ele vir, eu acredito que ele não vai vir em forma de dinheiro, ele vai vir em forma de crédito. Tá? Então, é isso aí. Você não vai ter como receber o seu dinheiro de volta de forma nenhuma. Isso é óbvio, né? Bom, então, para fechar o vídeo, eu acho que é isso aí. realmente é um dia triste para todos nós. Mas é isso. A gente vai se ver então no próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, fui. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Over.